E a tradicional campanha Papai Noel dos Correios já começou e você pode participar aqui na Rádio Universitária FM. Falta pouco mais de um mês para o Natal. A data traz esperança de realização de desejos para a criançada, muitas delas incluídas na ação solidária dos Correios, que há 28 anos leva alegria ao atender as cartas. A campanha existe em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, nos últimos três anos, foram mais de 31 mil presentes entregues e as cartinhas já estão disponíveis para adoção, inclusive aqui na Rádio Universitária. Todos os anos a gente solicita à equipe dos Correios que traga até a Rádio Universitária um conjunto de cartas com histórias dessas crianças. Essas cartas, quando chegam aqui, nós fazemos uma organização, uma distribuição desse material, que nós vamos veicular essas cartinhas e o ouvinte do Jornal do Meio Dia, caso se interesse, desperte nele o desejo de adotar essa carta, ele pode ligar para a redação e dizer ah, eu gostaria de assumir esse presente, dar esse presente, fazer o Natal dessa criança mais feliz. Além da capital potiguar, crianças de outras dez cidades serão contempladas. A sua, Podi, Caicó, Curras Novos, Macau, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Rafael Godeiro e Santa Cruz. O objetivo, para além da satisfação de desejos, é cumprir uma responsabilidade social. Solidariedade é muito importante, nós como jornalistas, como profissionais de comunicação, precisamos exercitar um pouquinho esse nosso papel social, fazer o Natal dessas pessoas mais felizes, porque muitas vezes essas crianças não têm a oportunidade, por exemplo, de ganhar um brinquedo ou de ter um sonho realizado. E através dessa campanha a gente consegue ajudar os Correios nessa missão. Para Rodrigo, que é superintendente dos Correios, a parceria com a rádio é importante na disseminação da campanha. Divulgando as histórias dessas crianças, isso faz com que as pessoas procurem ainda mais, que conheçam mais a fundo a campanha e se interessem por ela. Então, foi uma ação espontânea da FM Universitária que procurou a gente, querendo fazer esse trabalho, já tem alguns anos, e com absoluto sucesso a gente agradece muito essa participação. Todos os dias, duas cartas serão lidas durante o jornal do meio-dia aqui da rádio universitária. Elas serão interpretadas por dois repórteres. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas, mostrando que são pedidos simples, mas de grande expectativa para quem escreveu os pedidos aos bons velhinhos. Minha mãe não pode comprar só, pois tenho irmãos e não dá para comprar como eu queria. Meus pais são separados. Na minha casa, só a minha mãe trabalha e ganha pouco para muitos. São nove pessoas, mas sou muito feliz com o que tenho. Minha família é muito presente na minha vida. Minha mãe é vendedora de imóveis, luta muito para me dar o que lhe peço. Desde já lhe agradeço. Obrigada pela atenção. Tchau e beijos.